Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Nise e se você é novo aqui ou não, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e dar um like se você gostou desse conteúdo. Para quem não sabe, eu faço faculdade de fisioterapia e atualmente estou no quarto período. Minhas aulas começaram no dia 9 de agosto, mas infelizmente eu perdi porque eu estava viajando. E sim, mal começaram as aulas, eu já tinha matéria acumulada. Vê se pode. Gente, me conta aqui se vocês também são assim. Antes de eu começar minha rotina de estudos, eu sempre gosto de fazer algo que traga motivação. Nem que seja assistir um estudo de vlog, desenhar, fazer qualquer coisa. Eu sei que muitas pessoas falam por aí que a gente não precisa apenas de motivação, mas principalmente disciplina. Sim, é verdade, mas a gente precisa sim de motivação e muita motivação. Mas porque muita motivação é bem assim. Sempre vai ter algo ou alguém que te inspira a continuar. Aqueles dias que a gente pensa em desistir de tudo, a gente lembra da pessoa, a gente lembra de todas as nossas conquistas e tals. Isso nos traz uma certa dose de motivação. Entende? Resumindo tudo, é a motivação e a disciplina tem que estar em equilíbrio. E se possível, de mãos dadas. Só assim a gente vai pra frente. E se possível, de mãos dadas. E se possível, de mãos dadas. E se possível, de mãos dadas. Na organização dos meus horários, eu sempre faço uma tabela. Aí eu coloco o horário, do início até o fim, daquela determinada matéria. Todo semestre eu faço uma. E me ajuda muito também a lembrar, entendeu? Porque eu sou muito esquecida, misericórdia. E se tu é novo por aqui e quiser me acompanhar em tempo real, eu tenho um Instagram de estudos, que é o Nisa Estude. Posto várias dicas por lá e mostro um pouco da minha rotina de estudante de fisioterapia. Dentro desse bonde da necessidade de assistência, onde aumentou a necessidade de estudante, ali, quando ele trabalha, um olhar avaliativo e no tratamento bastante mais aprofundado do que era antes. E aí E aí Se inscreva no canal. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.